E Brie Larson falou da sua volta, Capitã Marvel, e tem muita gente soltando foguete. Depois da vinheta eu te conto porquê. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E muito obrigado por clicar nesse vídeo, não esquece de virar membro do 4 Coisas e me ajudar a fazer uma nova temporada do 4 Coisas, o quadro que deu origem ao nome desse canal e que você deve estar morrendo de saudade, eu também. Bem, eu vou fazer novas 4 Coisas, mas primeiro eu preciso que você me ajude a bater a meta de mil membros aqui embaixo. É só R$2,99, é simbólico? Que tal? Me ajuda? Seja membro. Botão aqui embaixo. Bora falar de Brie Larson. Ihhh! Tempo fechou, hein? Climão, hein? Torta de climão no SAG Awards, hein? Torta de climão. Porque Brie Larson tava lá, nessa premiação, e aí foram perguntar pra ela, né? Aí não teve como escapar. Foram lá, e aí, Brie? Qual é a da Capitã Marvel? Vai voltar? Quando é que você vai voltar? E aí ela falou, friamente, eu não tenho nada a dizer sobre isso. E vazou. Climão, climão, situação tensa, situação complicada, situação difícil, saia justa com um jornalista. Pra termos de comparação, você pode até dizer assim, a Brie Larson é uma grossa mesmo, uma patada mesmo. Pra você ter uma comparação, quando tava pra ser anunciado as Marvels, ela tava mais feliz. Fizeram a mesma pergunta pra ela. E ela disse, olha, eu não quero arrumar problemas com a Marvel, mas vem coisa por aí, alguma coisa vai acontecer. Eu não posso dizer o que é, hein? Mas alguma coisa vai acontecer. Tá vendo a diferença? Ela tava mais empolgada, ela tava mais esperançosa, ela tava mais feliz. É fácil a gente explicar por que ela não tá nada feliz. Da primeira vez que perguntaram, quando é que a Capitã Marvel volta, ela tava vindo de um filme de um bilhão de dólares. Tava vindo de um mega sucesso. De um filme que atropelou todo mundo que falou mal dele. E agora parece que o jogo virou, né, cara? O mundo capotou em cima da Capitã Marvel. Porque as Marvels é o pior resultado da história da Marvel Studios. Um filme que teve problemaço em cima de problemaço de produção. Filme que foi reescrito, refilmado, cortado, a exaustão. Muita coisa que foi decidida na hora de finalizar o filme foi retirada, perdida. O filme acabou meio sem pena em cabeça. E pegou a péssima fase que a Marvel tá vivendo, logo depois de Vazão Secreta. A própria Miss Marvel também não foi muito elogiada. Teve lá seu nicho fechado. E a Mônica Rambo aparece pela primeira vez em Wandavision, mas também não é uma personagem memorável. Nossa, eu quero saber o que vai acontecer com ela. Amiga da engenheira aeroespacial. Né? Então foi um filme que foi mal. Nas bilheterias. Foi bem ruim. A gente sabe que a Brie Larson ainda tem contrato com a Marvel. Não acho que o resultado de as Marvels possa ser motivo para romperem um contrato e demitir a Brie Larson. Não acho nem que foi culpa dela o fracasso do filme. Eu acho que teve mais uma questão envolvendo bastidores do que a própria atuação do Brie Larson no filme, que tava dentro da personagem. Ela recebe uma personagem pra interpretar e interpretou uma continuação da outra Capitã Marvel. Mas faltou um monte de coisa naquele filme. A gente já cansou de falar aqui. Então ela não acha que ela vai ser demitida. Não acha que ela foi demitida. E por isso que ela não tem nada pra falar sobre isso. Também não acho que a vida dela tá acabada na Marvel. Porque sabemos que ela tem contrato. Vai ter que cumprir. Vingadores tá aí. Eu acho muito improvável que a Capitã Marvel não esteja no próximo Vingadores. Lembra daquele plano da Marvel? A Marvel tinha o plano de levar três personagens como linha de frente pra substituir o Capitão América e o Homem de Ferro. Eram eles. Pantera Negra, do Chadwick Boseman. O Homem-Aranha, do Tom Holland. E a Capitã Marvel da Brie Larson. Não precisamos dizer nada, né? Primeiro que o Tom Holland não é nem propriedade 100% Disney. É uma gambiarra com a Sony. O Chadwick Boseman morreu. E tem a Brie Larson, que estrela o maior fracasso da Marvel. Então a Marvel tá ruim de trio, né? Tá ruim de trio principal. Ficou sem. Ficou sem os líderes da história. Vão ter que arrumar outro líder agora. E aí a Brie Larson tá chateada. É natural que ela esteja chateada. Natural que ela esteja pistola com o resultado do filme. E talvez até magoada com alguma coisa que tenha acontecido durante a produção. Não sabemos. A princípio, apesar dos rumores de que existiam brigas homéricas rolando nos bastidores. A princípio, tudo bem. Não tava rolando um arranca-rabo. Não rolou ninguém. Chegou ninguém. Ninguém bateu ninguém. Foi tudo rumor. Mas com o objetivo claro de colocar uma dúvida sobre o filme. Mas ela tá chateada e não tem nada pra falar sobre isso. Talvez ela não tenha nada pra falar. Se ela não sabe o que tem que falar também. Quando ela falou de As Márvias, ela sabia que tinha um filme rolando. Que ia rolar o filme e tal. Agora não sabe. Dinastia Kenk, a gente nem sabe se vai chamar Dinastia Kenk. Mas eu duvido que não contem com a Capitã Marvel. E também não acredito que vão reescalar a Capitã Marvel. Eu não acho que não é por aí. Pode ser que ele substitui a Capitã Marvel por outra. Conta com a Tayana Paris. Que tá lá presa no multiverso. Porra, até a Tayana Paris tá presa lá no multiverso, cara. Esqueci dela. Putz, será que eu vou esquecer dela? Será que eu não vou buscar? Pera aí. As Márvias não vai ter continuação. As Márvias pode desistir. Não vai ter as Márvias 2 ou Capitã Marvel 3. Não vai ter outro filme sobre esse trio maravilha aí. A Monica Rambeau vai ter que ser resgatada em outra oportunidade por outra pessoa. Ou então, no iniciozinho de Vingadores, volta com ela. E aí começa a história. Duvido nada. Resumindo. Ela tá chateada? Ela tá cuspindo marimbondo. Com razão. Ela não sabe o que vai acontecer com a personagem dela. Não tem nenhuma notícia sobre isso. Ela tem um contrato pra cumprir. Em algum momento ela vai aparecer. E não vai ser num filme solo, provavelmente. Não vai ser num filme solo. Eu duvido que algum produtor queira colocar dinheiro num filme da Capitã Marvel de novo. Ainda que o primeiro tenha faturado tanto. Talvez se lançarem entre Vingadores... Dinastia Ken, que sabe como é que vai chamar. E Vingadores de Guerra Secretos. Bota Capitã Marvel 3 no meio lá. Faz um pós-crédito ligando o filme. Quem sabe atraia o povo. De novo. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vieta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau.